Bom dia, dia 1º de abril de 2018. Hoje é Páscoa, domingo de Páscoa, né? Mas por que é comemorada a Páscoa, né? Agora, sempre no final de março, começo de abril, assim, né? Todo ano é Páscoa nessa época, né? Geralmente o pessoal costuma dizer que é 40 dias depois da quarta-feira de cinzas do carnaval, né? Mas na verdade é o contrário. A Páscoa é o primeiro domingo de lua cheia do signo de Arias. Ou seja, depois do equinócio da primavera no hemisfério norte na Europa, no dia 20 de março, tem o equinócio da primavera, deixa o seu inverno, entra a primavera na Europa. E aí, no primeiro domingo de lua cheia, vai ser considerado o domingo de Páscoa. Quer dizer, por isso que a Páscoa é muito mais antiga que o próprio cristianismo. Os próprios judeus já tem a Páscoa judaica, né? A Páscoa não é uma invenção de Jesus, invenção cristã. A Páscoa é uma invenção pagã, ela já existe há muito tempo. Por isso que ela tem esses símbolos de fertilidade, né? Existe o coelho, por causa da reprodução da fertilidade, existem os ovos, fica a renovação e tal. Então, tem toda essa característica mística também na Páscoa, né? Então, desejo para todo mundo uma boa Páscoa com renovação, transformação e energias da natureza. Paz e luz.